Esse é o Guilherme Duarte, tá cadeito e manda embora Se for medo da bolsa cê tá bem, se não for da bolsa cê tá sai fora As novinha do Iraque, Jardim da Marcena ela vem na bola As novinha do Iraque, Jardim da Marcena ela vem na bola Se for medo da bolsa cê tá bem, se não for da bolsa cê tá sai fora Esse é o Guilherme Duarte, tá cadeito e manda embora Ai minha xereca, novinha vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei dela Eu vou jogando a minha xereca, eu vou jogando a minha xereca, eu vou jogando a minha xereca Esse é o Guilherme Duarte, tá cadeito e manda embora Se for medo da bolsa cê tá bem, se não for da bolsa cê tá sai fora As novinha do Iraque, Jardim da Marcena ela vem na bola As novinha do Iraque, Jardim da Marcena ela vem na bola Se for medo da bolsa cê tá bem, se não for da bolsa cê tá sai fora Esse é o Guilherme Duarte, tá cadeito e manda embora Ai minha xereca, novinha vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei dela Eu vou jogando a minha xereca, eu vou jogando a minha xereca, eu vou jogando a minha xereca Ai, 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 ai E aí Guilherme Duarte E aí Guilherme Duarte Vamos que tá correndo, filha da puta Vamos que tá correndo, filha da puta E aí Guilherme Duarte